Como comprar um imóvel sem ver pessoalmente? Quais os riscos? Vamos ver as dicas com o consultor financeiro Cássio Pimenta, que vai responder pra gente o que a gente tem que fazer e o que não tem que fazer das orientações. Cássio, bom dia pra você. E aí, é seguro comprar um imóvel nesse feirão virtual? Bom dia. Sim, muito seguro, né? Ele é um feirão que tem uma série de entidades que acompanham a sua realização. A própria Caixa Econômica Federal também, porque a maioria dos imóveis são financiados diretamente pela Caixa, né? Então, é perfeitamente e muito seguro. Agora, quais os principais cuidados que o comprador tem que ter ao comprar um imóvel online, sem conseguir visitar esse imóvel, por exemplo? Bom, os imóveis são imóveis novos, né? Então, pelo próprio portal onde a gente faz a escolha, a escolha da nossa cidade, os imóveis que estão disponíveis, a gente consegue enxergar as construtoras que estão disponibilizando os imóveis à venda. Apesar de ser uma venda online, naturalmente, estando em Goiânia, é possível fazer a visita. É só contatar a construtora ou o próprio vendedor e fazer a visita ao imóvel antes mesmo de fechar o negócio. Eu acredito que essa questão da pandemia vai mudar o comportamento de muita gente e, por exemplo, essa facilidade do feirão online pode ser que fique num futuro e as pessoas comprem uma casa, eu morando aqui, comprando uma casa em outra cidade. E aí, num momento como esse, é claro que a gente sabe que sempre se puder visitar é melhor, né? Mas num momento como esse, que eu vou comprar em outro lugar que eu não vou visitar pessoalmente, o que é que eu preciso prestar mais atenção? A grande maioria das aquisições que são realizadas online, nessa modalidade de comprar fora da cidade onde eu resido, são investidores, né? Investidores que buscam a aquisição do imóvel para a renda de aluguel, para a valorização do imóvel, algo nesse sentido. O cuidado principal que tem que ter é não abrir mão da visita. Eu acho que a visita tem que ocorrer, eu tenho que conhecer aquele produto que eu estou fazendo, a aquisição, a compra, o local e tudo mais. Se eventualmente eu não puder, é que eu utilize a figura de um corretor de imóveis, que eu busque ajuda, para que eu possa conseguir, de fato, compreender que aquele produto que eu estou comprando é um produto que atende a minha necessidade naquele momento. Lembrando que, apesar de ser um imóvel, ele é um produto, assim como um veículo, um computador, que eu faço uma aquisição online também. E ele precisa ter um cuidado muito maior, porque há uma série de questões, inclusive jurídicas, que envolvem a aquisição de imóvel, que precisa ter um cuidado maior, um detalhamento maior. Outra coisa que também tem que ser investigado e analisado bem, né, Cássio, como você disse, tem muita gente que compra, principalmente quando é online, para investimento, né? Seja você para investir ou seja quem for comprar, por exemplo, para usar no ambiente de trabalho ou para morar, não avaliar só o imóvel, avaliar toda a região, avaliar a localização, tudo isso é muito importante e afeta, inclusive, no preço, né? Sim, afeta o preço. A localização do imóvel é algo muito importante, principalmente se eu estiver preocupado com uma questão de investimento. Então, qual é a infraestrutura que eu tenho perto, se eu tenho supermercados, escolas, farmácias e assim por diante. Se são imóveis comerciais, se eles estão bem localizados, com fácil acesso a funcionários, a equipe que está trabalhando. Então, a localização é fundamental, até porque a localização é o que valoriza o imóvel, né? O imóvel por si só, você pega imóveis hoje muitas vezes com o mesmo padrão, mesmo tamanho em regiões diferentes e com preços totalmente diferentes, justamente pelo cuidado que você falou. A região interfere substancialmente no preço.